E aí gente, beleza? Vamos trabalhar? Quem tá falando aqui é o professor Darman Santana. Tudo bem com você? Eu sou aqui do Explicaê! Coisa boa! Vou fazer mais uma questão pra você. E antes da gente adentrar na questão, eu gostaria de pedir a você, pra você se inscrever no nosso canal. Faça aí a inscrição, tá? Ativa aí o sininho pra receber as notificações. Dá aquele velho gostei pra gente aí. E se não for pedir demais, comenta a resolução que a gente vai ficar feliz, tá bom? Vamos embora? Vamos fazer questão? Vamos lá? Enem 2016, terceira aplicação. Olha o que diz essa questão. Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou grama de combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis. Veja que esse quadro aqui, ele mostra o calor de combustão em quilojoules por mol do combustível. Aí ele dá aqui as massas molares e diz qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama. Então ele quer maior energia por grama. Esse por, meu amigo, significa divisão. Olha, se eu estou o hidrogênio aqui, né? O hidrogênio, o H2, eu estou com 286 kJ, que significa quilojoules, para cada um mol de hidrogênio. Só que ele não quer por mol, ele quer por grama. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 286, que é quilojoules, quilojoules é energia. E no lugar de um mol, eu vou colocar a massa de um mol de hidrogênio. Um mol de hidrogênio são dois gramas. Por quê? Porque ele disse, ó, o hidrogênio é um, H2, então é dois. Isso aqui dá quanto, meu amigo? Dá 143 kJ por... 143 kJ por grama. E aí tudo ok? Só que ele pediu, ele quer saber qual dessas razões que eu vou fazer, que eu tenho que fazer uma dessa para cada. E ele quer qual dessas razões é a maior para cada um grama. No caso, por grama, qual desses valores é maior? O hidrogênio foi 143. Vamos ver o etanol. O etanol é C2H6O. Aqui é o etanol, ó. Então, esse aqui é o hidrogênio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1368 kJ e vou dividir pela massa do etanol. O etanol é... O carbono é 12 vezes 2 dá 24 com 16 do oxigênio, 40 com 6, 46. 46 gramas. Peraí, Dan, não era um mol? Sim, no lugar de um mol, porque não é por um mol, eu já botei a massa. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 29,73 kJ por grama. KJ por grama. Metano. Esse deu 143. Esse deu 29. Metano. O metano é CH4, meu amigo. Então, eu vou pegar 890 kJ e vou dividir o valor pelo valor da massa de um mol. Porque não é por mol, eu vou botar por massa. A massa do metano é 16 gramas. 890 dividido por 16 dá 55,6 kJ por grama. O meu amiguinho, metanol, é CH3OH. Isso aqui vai dar 726 kJ dividido pela massa molar desse composto aqui, que é 32 gramas. Essa divisão vai dar exatamente 22,68 kJ por grama. Veja os valores, tudo para um grama. E, por último, o octano. O octano é C8H18. Eu vou pegar 5471 kJ e vou dividir pela massa desse composto, a massa molar dele. A massa molar dele é exatamente 100 e... Aqui vai dar 112 gramas. Não, 114, desculpa. 114 gramas. Esse valor aqui vai dar 47,99 kJ por grama. Desses valores todos, ele quer o maior valor. Quem é que tem o maior valor de kJ para cada 1 grama? O hidrogênio. Então, a resposta aqui da nossa questão é o hidrogênio. Uma questão muito baseada na conta e na relação das unidades. Antes, ele estava em kJ por mol. Ele quer saber quanto vale em kJ por grama. Eu transformei o mol para grama e fiz a divisão. Tá bom? Gabarito, então, letra A. Valeu, valeu! Cheiro do Dan! Tchau, 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 tchau!